No dia 21 de junho de 1948, na cidade cearense de Fortaleza, nasceu o extraordinário goleiro Hélio Ribeiro Alves, o popular Hélio Show. Com apenas 15 anos de idade, ele passou a se destacar nas categorias de base da equipe daquele estado. Em 1971, Hélio já era titular da equipe profissional do Ceará Sporting e foi campeão estadual, disputou o antigo Campeonato Nacional e, no ano seguinte, em 1972, foi novamente campeão do estado, permanecendo na equipe alvinegra até o ano de 1975. Hélio Show chamou atenção não apenas pelas suas defesas e irreverência, mas também pela camisa de número 101 que usou em alguns jogos do Campeonato Brasileiro de 1972. Sua atuação contra o Fluminenses, 0x0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, também entrou para a história dos grandes goleiros que passaram pelo futebol do Ceará. Na partida contra o Corinthians, no dia 14 de dezembro de 1972, no Pacaembu, Hélio fazia de tudo para evitar a derrota do Ceará para o Timão, mas aos 45 minutos do segundo tempo acabou sofrendo o gol de Ciclpira. Só a vitória interessava ao Corinthians para que ele ficasse vivo no Brasileirão. Aos 45 minutos, após cruzamento de Nelson Lopes, Ciclpira concluiu de primeira, o goleiro Hélio Show até então destaque da partida atrapalhou-se com a bola e ela entrou. Hélio Show ficou desesperado e começou a dar socos no gramado. Só estando lá para ver o sofrimento, a bola entrou pingando, de leve, nem chegou a tocar no fundo das redes. E isto aos 45 do segundo tempo. Foi uma festa inigualável. Mesmo assim, Hélio acabou a partida como um dos melhores em campo. Essas defesas seguras nos tempos de Ceará despertaram a atenção do Palmeiras e do Santos, mas Hélio continuou no Nordeste. O ano de 1976 traz excelentes lembranças ao torcedor do ABC. A diretoria montou um time que realizou magnífica campanha e evitou o tricampeonato do América, sendo campeão estadual ao vencer o primeiro e o terceiro turno. Em 25 jogos, a única derrota foi para o rival na final do segundo turno, tendo conseguido, ainda, 21 vitórias e 3 empates durante todo o torneio. Marcou 60 gols e sofreu apenas 6. Hélio Show passou da primeira a 11ª partida sem levar gol, somente sendo suplantado no 12º jogo por Maranhão do Potiguar de Mossoró, aos 15 minutos do segundo tempo, na partida que terminou com a vitória alvinegra por 2 a 1, Drylton e Zé Carlos Olímpico marcaram. Foram exatos 1.036 minutos sem ser vazado gol no campeonato estadual. Foi em Natal que, em decorrência de suas fenomenais defesas e acrobacias no gol, surgiu o apelido de Hélio Show, batizado pelo cronista Souza Silva e então repórter da Rádio Cabuji. Quem me deu esse nome foi um repórter da Rádio Cabuji chamado Souza Silva. Devido a eu matar a bola no peito, tirar de cabeça, ele disse, não, você não pode ser só Hélio. Tem que ser Hélio Show. Aí pegou, lembrou o ex-jogador. Por conta de suas brilhantes e seguras atuações e já conhecido pelo apelido de Hélio Show, em 1979, o nosso homenageado foi vestir a famosa camisa da portuguesa de Desportos, clube paulista que representa a enorme comunidade de portugueses no nosso país. E, para nossa alegria e satisfação, em 1980, por indicação do então treinador Kaysara, Hélio veio montar o seu show na Paraíba, vestindo a camisa de número 1 do Botafogo Futebol Clube. Com ele no gol, Nonato Aires, Deca, Gerailton e Marquinhos na defesa, Nicásio, Magnus e Eduardo no meio de campo e Getúlio, Evilásio e Soares na frente o alvinegro da Estrela Vermelha passou a massacrar as grandes equipes do futebol brasileiro. Foi uma temporada irretocável, brilhante e inesquecível. Quem não se lembra de Herodes Moacir Toscano, com os potentes microfones da rádio Tabajara narrando a histórica vitória do Belo, por dois tentos a um, em desfavor do clube de regatas Flamengo em pleno estádio do Maracanã. Na temporada seguinte, nosso homenageado acompanhou o Super Zé Santos e foi ser tricampeão com a camisa alvinegra do 13 Futebol Clube. Eram os anos de supremacia do temido galo da Borborema, 81, 82 e 83. O seu show permaneceu no presidente Vargas até o ano de 1986, durante o período mágico do 13, que ganhou o torneio paralelo de acesso à primeira divisão do Brasileirão. Começou a perder espaço para o também brilhante goleiro Jorge Hipólito na equipe do 13 e foi em 1987 defender a meta do América de Natal e o pé quente de hélio. Faz o mecão levantar mais uma taça e ele se tornar campeão estadual de 1987, pelo América de Natal. Hélio Show ainda jogou no Campinense no América de Natal na temporada de 1988. Até que no final da temporada, resolveu ele retirar as suas cobiçadas e disputadas luvas e passou a ser treinador de goleiros. A cabeleira Black Power dos anos 70 ficou para trás e deu lugar à careca que aguenta o sol do verão potiguar. Na praia de Ginipabu, o ídolo alvinegro costuma encontrar torcedores que presenciaram sua fama nos campos. Alguns se tornaram bons amigos. Atualmente, ele reside em Natal Rio Grande do Norte, trabalhando no setor de turismo, proprietário de bugues para passeios nas dunas locais. Em 5 de agosto de 2021, aos 71 anos, após ser diagnosticado com Covid-19 e sentir apenas sintomas leves, teve seu quadro agravado, obrigando a uma internação hospitalar em Natal, em uma UTI, unidade de terapia intensiva, com 50% dos pulmões comprometidos. Mas graças a Deus, nosso mito saiu dessa e hoje se encontra totalmente restabelecido. Para nós torcedores, cronistas e desportistas, ficou a certeza de que Hélio Ribeiro Alves, o popular Hélio Show, escreveu o seu nome com tintas douradas e perpétuas na brilhante história do futebol paraibano. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!